Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo, tô de volta com mais um vídeo de Dragon Mania Lenda. Voltando com a minha conta nova, e essa daqui é bem nova mesmo, porque aquela do Android eu abandonei, cara. Por enquanto eu não vou jogar no celular, eu vou continuar jogando no PC mesmo. Infelizmente meu celular não grava com a resolução que eu queria, e a memória do aparelho já está quase lotada. Cara, e olha que eu não tenho praticamente nada instalado no celular. Eu até tentei liberar mais espaço, mas não deu muito certo, então eu resolvi jogar no PC mesmo. E quanto a minha conta antiga, a minha principal no Windows, eu vou deixá-la de molho e vou focar somente nessa conta nova. Nesse primeiro dia eu cheguei ao nível 13, agora nível 14. É, consegui limpar a primeira ilha, liberei a caverna mística, e tô juntando joias para melhorar a incubadora. Porque a incubadora com somente um espaço é de lascar, meu amigo. Já tinha até esquecido disso, é um drama terrível. É um negócio aí que atrasa muito o progresso. Eu tô agora com 122 joias, e pra melhorar a incubadora para o nível 2 eu preciso aí de 150 joias. Tá faltando bem pouco agora. Acredito que ao término do segundo dia de jogo, eu já tenha joias suficientes aí para concluir esse objetivo. Daí as próximas joias que eu for juntando serão para o VIP de 20 dias, ou para melhorar a incubadora para o nível 3. Eu só não lembro aí quantas joias são necessárias pra isso. Depois vou até dar uma olhadinha pra saber. Mas não devem ser muitas joias não. Nessa ilha eu vou construir vários habitats, e lotar todos eles de dragões, repetidos ou não. O importante aqui, lembrando, vai ser juntar o ouro. Então eu posso ter vários dragões repetidos, que não vai fazer diferença. Aí depois com o tempo eu vou substituindo eles. Cara, e essa é uma boa hora pra eu começar uma conta do zero. Começou hoje o evento Jornada da Montanha do Dragão. Eu espero conseguir algum bom dragão nesse evento. Bora ver se tá fácil aí pra quem tá começando a jogar hoje. Durante esse evento eu vou ter a real experiência aí de quem é novo no jogo. Tomara que não seja tão difícil, né? Se eu conseguisse um dragão sagrado aqui, estaria perfeito. Seria começando aí a minha jornada com o pé direito. Temos o dragão da semana e o dragão do mês pra gente tentar fazer. Só que eu não vou tentar fazer nenhum dos dois por enquanto. Eu vou deixar pra uma próxima oportunidade. O meu foco por enquanto vai ser fazer os dragões que estão na loja e aos poucos completar as coleções. Já consegui juntar o ouro pra comprar a próxima ilha. Então bora gastar. Tá aí a ilha comprada, minha nova ilha. Depois eu tenho que juntar o ouro aí pra limpá-la. Os obstáculos dessa ilha eu sei que são bem caros pra quem tá começando. E aqui eu vou fazer a mesma coisa da ilha principal. Vou lotar de habitats e lotar de dragões também. Nossa, cara. Que coisa horrível esse dragão, hein? Dragão Casuar. O bicho é bom, cara. Dano 79, maior aí que de muitos lendários. Ele tem os elementos que eu gosto, sombra e planta. Mas esse dragão é muito feio, cara. Aí não dá, né? E tá caro. 50 milhados pra comprar, sem chance. Deixa eu ver as outras opções aqui. Esse dragão fantástico esmeralda é uma boa. Tem sombra e fogo. Eu gosto muito desses dois elementos. É barato, é bonito e tem um dano bem alto, cara. Tá decidido, então. Esse aí eu acho que vai entrar para o meu trio, hein? Tem esse outro lindão aqui pra baixo. Dragão Serafim Azul. Barato, bonito. Gostei. E o outro é o Megalodonte. 40 amuletos. Tá caro também, né? Acho que não vai dar, não. Prefiro comprar os dois de baixo, que custam somente 15 amuletos cada. Cara, que maravilha aparecer um evento desse tipo agora, hein? Acho que esses dragões aí poderão me ajudar muito na minha nova jornada. Serafim Azul tem planta e vácuo. O próximo dragão do meu trio seria bom ter os elementos terra ou vento para defesa e água. O deleite do dragão, nem vou perder muito tempo com ele. Vou tentar pegar somente os primeiros prêmios. 50 mil em ouro. 10 mil de comida me ajudarão bastante aí nesse início. Uma coisa que eu tô fazendo é assistir tudo quanto é anúncio, cara. Graças a isso eu consegui juntar uma boa quantidade de ouro no primeiro dia e peguei algumas joinhas também. Eu vou seguir assistindo anúncios porque esse início aí é dureza para conseguir recursos. Logo, esses anúncios ajudam muito para a gente que é iniciante. Tá aí, ó. Saudade de plantar a mora quadradinha, hein? É, meus amigos. Agora essa aqui é a minha nova realidade. Sofrência pura. Mais um dia eu chego na mora quadradinha de novo. Não vai demorar. Deixa eu mostrar para vocês o trio poderoso que eu estou usando no momento. Dragões, bola de fogo, lava e poeira. Tá bom esse trio aí para vocês? Eu sei que não, né? E é lógico que eu não vou seguir com eles, né? Daqui a pouco eles serão substituídos. Me aguardem. Vamos seguir trabalhando para alcançar os próximos objetivos. Bom que começando do zero tem bastante coisa aí para fazer. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei tentar ajudar. E se você quiser me ajudar, já sabe. É só deixar o like. Isso aí me ajuda demais. E se possível, deixa um comentário também. Conta aí como está a sua jornada na Dragolândia. Um bom jogo a todos. Bom evento. Valeu, galera. Fui! Fui!